Fala aí galera, estou trazendo aqui mais um Options Fire de atualizações de transferências para o Smoke Patch versão 9.5.2 Caso você tenha esse patch aí pessoal, já baixe esse arquivo aí na descrição e siga aqui a instalação Para você instalar aí pessoal essa atualização é preciso que você tenha a versão 9.5 e 9.5.2 Que eu vou estar deixando aí os vídeos das instalações anteriores na descrição Para que vocês possam estar acompanhando a instalação e baixando o seu patch aí, beleza? Como aqui eu já instalei as versões anteriores que pede aí que é necessário para instalar esse Options Fire Eu vou estar aqui extraindo Surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela Vou estar aqui pessoal entrando na pasta Download Vou estar copiando aqui pessoal essa CPK aqui, copiar Vou estar vindo aqui onde meu patch 2017 se encontra instalado juntamente com o Smoke Patch E vou estar entrando aqui pessoal dentro da pasta Download do patch Lembrando aí que meu Smoke Patch está instalado E vou estar colando aqui dentro Colar Vai pedir para substituir, você substitua Beleza pessoal, pode estar fechando aí agora Agora vamos estar voltando nos arquivos aqui Entre aqui na pasta Options Fire Vamos estar aqui copiando o arquivo Edit Copiar Vou estar vindo aqui em Documentos Pasta Konami Pasta Pro Evolution Soccer 2017 Pasta Save Vou estar colando aqui dentro Substituir o arquivo Beleza pessoal As atualizações foram adicionadas no jogo Então é isso aí Deixe seu like aí no vídeo Para estar ajudando o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para estar sempre atualizado de patches e gameplays Valeu E até a próxima 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 E até a próxima